Na busca por mais conhecimento para quem atua com pessoas deficientes é que profissionais da educação regular participaram de um seminário promovido pela Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência e Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O encontro, que reuniu mais de 450 pessoas, foi realizado em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Daniela é uma audióloga e sabe a importância dessas formações para quem atua no dia a dia com algum deficiente e tem que promover a inclusão deles em sala de aula. Se todos nós trabalharmos em conjunto, a clínica, o terapeuta que está atendendo, a entidade, no caso nós da AMA ou da PAI, e a família estiverem trabalhando em conjunto, o resultado vai ser muito melhor, com certeza. O tema do evento, Caminhos da Inclusão, já demonstra que há necessidade de mais formação e atualização para quem atua com algum aluno que convive com deficiência, seja física ou intelectual. O presidente da comissão, deputado doutor Vicente Caropreso, destacou a participação efetiva nos eventos promovidos pelo colegiado. Lembrou que mais de 25 mil pessoas participaram das ações promovidas em 2019, antes da pandemia, e que com a retomada das atividades presenciais, o público volta a atenção para as formações propostas pela comissão. Então o que a gente quer é espalhar conhecimento, espalhar carinho para essas pessoas que muitas vezes, mesmo na esfera pública, acabam não recebendo. Todo mundo sai ganhando e o que a gente espera hoje, com a casa lotada, a gente sabe, tem mais de 450 inscritos, é que eles saiam daqui felizes e orientados. E neste ano, pelo menos cinco encontros já foram promovidos. Os seminários já foram realizados em quase todas as regiões de Santa Catarina. Joaçaba, no Meio Oeste, Joinville, no Norte do Estado, Imbituba, no Sul de Santa Catarina e também Tijucas, na Grande Florianópolis. E hoje, Jaraguá do Sul. Os ambientes lotados demonstram a importância desse tipo de evento. Em Jaraguá do Sul, a palestrante doutorando em distúrbios do desenvolvimento, Luciana Brites, afirmou que além da inclusão, é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Por isso é constante a necessidade de buscar informações para aplicar nas atividades de rotina. Eu sempre costumo dizer que quando o tema é inclusão, nós temos o que a gente chama de preconceito. Mas não é o preconceito que a gente fala da questão de uma forma negativa, e sim a falta de conhecimento. Por isso que a gente acaba criando fantasmas, não tendo muita clareza da importância disso. Então eu acho que esse momento é muito importante para a gente refletir, ter conhecimento, e com isso diminuirmos os preconceitos e melhorarmos as práticas pedagógicas das escolas. Como conteúdo, a palestrante trouxe dois momentos. Pela manhã, foi apresentado o desafio da inclusão e suas interfaces, incluindo escola, clínica e família. Já no período da tarde, o assunto foi práticas pedagógicas no transtorno do neurodesenvolvimento.